Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sara Menezes Oi, eu sou Sara e oi eu sou Sara Bom, eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês Porque eu preciso falar um negócio muito, mas muito sério com vocês É bem sério, mas esse negócio aqui ó, divertido, não tá tão sério assim, né? Mas pessoal, eu amo, amo, amo vocês demais Ontem foi o meu aniversário E eu gravei um vídeo fazendo minha festa Eu acho que vocês já viram esse vídeo E eu pedi pra vocês, pra vocês me darem um presente de aniversário Alguns familiares que já viram esse vídeo Já me deram presentes, brinquedos, roupas, muitas coisas Mas vocês, meus inscritos, que são amigos da escola, da igreja Eu peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem, compartilharem com todo mundo Porque isso é um presente maravilhoso de vocês, para mim Um beijo e tchau Fique com Deus Beijo, tchau Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau